E Londres é a sede das Olimpíadas deste ano. As experiências de sucesso do país britânico vão continuar para os jogos que serão aqui no Brasil em 2016. A piscina do Parque Aquático de Londres ficou pronta um ano antes das Olimpíadas que acontecem entre julho e agosto e deverá ser palco de muitas medalhas. Já o estádio olímpico foi concluído este mês e vai ser usado para competições de atletismo. Neste domingo, o ministro Aldo Rebelo observou cada detalhe dessas e de outras construções que vão servir de exemplo para as obras das Olimpíadas 2016 aqui no Brasil. Acho que nós temos muito o que aprender das lições e dos desafios que foram superados com as Olimpíadas de Londres para fazermos ainda melhor no Rio de Janeiro em 2016. O ministro e atletas foram a Londres que promove os Jogos Escolares do Reino Unido. Nesta segunda-feira, Aldo Rebelo assistiu a competição de judô em que o Brasil ganhou medalha de ouro. Ele comentou sobre o encontro que terá amanhã em Zurique, na Suíça, com lideranças da FIFA e do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014. Nós vamos apresentar uma informação detalhada sobre o andamento da preparação dos Jogos, tanto dos estádios, dos dois estádios, como também das outras obras, de aeroporto, de transporte, de segurança. E acho que isso vai dar uma certa tranquilidade para a FIFA e para os organizadores, quanto às providências adotadas pelo Brasil. E acho que isso vai dar uma certa tranquilidade para a FIFA e para a FIFA. E acho que isso vai dar uma certa tranquilidade para a FIFA e para a FIFA.